Olha quem apareceu aqui pra gravar um vlog pra vocês Iniciando hoje, sábado, dia 7 de setembro Já vou falar a data, porque eu não sei que dia que eu vou subir esse vídeo pro canal 7 de setembro, e bora que eu vou filmar meu dia pra vocês Não sei se eu vou juntar dois dias em um vlog Ou se eu vou só filmar no sábado, depende do conteúdo que tiver no vlog E bora filmar o vlog pra vocês da Workman Que é uma loja que vende coisas de artigos pra trabalho, roupa, luva Essas coisas de trabalho em geral A gente vai lá dar uma olhadinha, comprar um pênis e tal, tênis de segurança Aí que forma só o dia, eu vou mostrar pra vocês Uma passada aqui no Workman Aqui é uma loja que só vende coisas de trabalho Uniforme, capacete, meia Tênis de segurança Inclusive o doido veio aqui procurar um tênis de segurança pra ele Tudo de segurança Tá experimentando um tênis Olha que bonitinho Tênis de segurança Próximo tênis Tem que ser, gente, conforto, né Aqui lá onde ele trabalha tem que usar segurança Próximo, esse aqui é bem feinho O próximo, gente, a partir de agora eu não vou mais gravar não Porque é o que vai longe aí Só mostra depois qual que a gente comprou Bom, gente, foi esse o tênis escolhido Acabou que não filmei aqui, né Ele falou que é o mais confortável Aqui é pra quem é fã de One Piece O bug Moria Parei aqui no Mac Pra comer Porque Tava com fome E como a loja que eu tava era do lado do Mac Eu não gosto do Mac daqui não, sendo bem sincera Não gosto muito do Mac daqui não Mas aí eu peguei um lanche de frango pra experimentar Esse aqui é o Grand Club House Batata Nosso carne e mel Ketchup E é isso aí Tá, esse aqui é frango teriyaki Não tem no Brasil, tá, meninas? Frango teriyaki Teriyaki é bem adocicado Gente, vim do mercado agora Já são oito e quase nove horas Aí eu vou mostrar aqui pra vocês Algumas coisinhas que a gente comprou Passou no mercado pra Comprar as besteirinhas da semana, né Aproveitei e comprei Peixe Tem um franguinho Tem um Tempura de camarão Aí tem Os pãozinhos assim, ó Acho que é legalzinho Que vem com queijinho dentro Pra levar pra comer nos queijinhos do trabalho, né Bolinho Pringles Aqui tem Danone Esse aqui pra experimentar Aqui tem Água E Frigerante E suco Então 열� Fui 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 Domingo, pessoal! Vou indo ali comprar mistura no mercado brasileiro porque é mais em conta, carne aqui no Japão é muito caro Então tem mercado brasileiro aqui perto de casa, tem algum que a gente tá ali indo comprar mistura Aí antes de sair de casa eu tava fazendo uma carne e acabei queimando a carne Ai gente, depois eu vou mostrar pra vocês Aí depois eu filmo qualquer coisa um pouquinho no mercado brasileiro Estou sem maquiagem, então ignora Aí depois da sobrancelha, chegando em casa eu faço Cheguei aqui, ó, é aqui que eu faço, que eu compro as misturas Mercadinho brasileiro pequenininho Não tem muita coisa, senão eu compro mais mistura mesmo King Mart Aqui algumas coisinhas que tem que ir no mercado Aí eu me sinto no Brasil Tem coisa peruana aqui Tixão Cafezinho Sazon Aretemassouro Padalia Elefante Elefante Vai, vou colocar os valores aqui pra vocês Vai um elefante desse 360 ienes Eu vou colocar o valor em real pra vocês verem O que mais? Deixa eu ver Vai um Tixã IP 498 ienes 1 kg Vou colocar aí o valor em real Pra vocês se localizarem mais ou menos de quanto custa aqui Um detergente IP Que no Brasil acho que é 1 real e 20, né? Aqui 220 ienes Traduzindo aí pra vocês Convertei A gente passei aqui no Combine E pra quem acompanha aqui meu canal bastante tempo Bastante tempo? É, vai Há um ano atrás Vi aqui, aqui no frio Eu sempre comprava Nikuman Essa aqui é de Care E aqui é o Nikuman normal E agora Significa que o frio está voltando Porque no verão eles param de vender isso aqui, né? Só no inverno Ai que bonitinho Tem uma marquinha aqui Eles param de vender Ó, tá chegando um Taifu, gente Olha isso Taifu tá subindo Vai bater aqui Vai bater aqui, né? Onde a gente mora O Ramamatsu A gente tá bem nessa boca aqui, ó Que delícia Vai bater forte aqui ou não? Esse não? Vai ser forte Vai ser forte, né? Vai ser forte mesmo Vai ser forte Olha gente Comprei um refrigerante aqui Ah, eu amei esse refrigerante É de maçã Ele comprou um Um boss Significa que o frio chegou Pra tá tomando um boss Tá chegando na verdade, gente Porque tá 40 graus 35 graus Tomando café queijo Né? Pra mostrar o meu pra vocês Ó, de carê Deixa eu mostrar o seu E o Niko Normal É de carne, tá gente? Niko Tô sem vontade Tô sem vontade É bem fofinho, ó Lindo, lindo, lindo E é com essa carne preta Que eu encerro o vídeo de hoje Pra vocês Obrigada pra você que ficou até o final do vídeo Agora eu vou lavar o meu cabelo Porque, né? Tá precisando Fazer sua sobrancelha Tirar um tempinho pra mim E é isso aí, gente Até os próximos vídeos Tchau